Paulo, notícia séria, entretenimento e prêmios, só o Balanço Geral tem. Quero muito, quero os prêmios aí, tô na torcida, valeu? Obrigado. Fechamos. Ô, Salomão, vambora. Vambora. Você que tá aí, ó. Obrigado pela sua audiência. Às 10 para o meio-dia eu encontro você no nosso Balanço Geral. Não saia, continue na tela da TV Record. Um abraço, tchau. Obrigado.